Muito especial para estar hoje aqui, que não é apenas fazer o nosso show, mas também homenagear um grande amigo, uma pessoa muito querida, um poeta muito importante e influente do Brasil, especificamente de Belo Horizonte, uma pessoa que me influenciou muito, e não é exagerado dizer isso, porque nós, eu desde quando toco com a Biba, e trabalhando com essa via poética que ela também tem, eu me lembrei, puxa, a gente precisou fazer uma música de divergência, mostrei para ela, tio, foi incrível, e não sei mais o que dizer, a não ser... Ah, minha amiga aqui, está dizendo para falar o nome inteiro da banda do Marcelo, que é a Divergência Socialista, uma banda muito especial, e que tem muito a ver com, eu acho, pelo menos, eu sei, eu sei, né, que ele gostava mais de tropicalismo, mas... A gente vai começar ouvindo a voz dele, tá? Escuta-me o chá, escuta-me o chá, escuta-me o chá, o poeta não se faz com versos, é um risco, é estar sempre amigo, sem medo, é engretar o medo, e estar sempre criando dificuldades, pelo medo, maiores. É destruída a linguagem, e explodir o poema. Nada é o rosto, e nas famosa. Sabendo, que o jeito do gosto, divino, o mar e o mundo de gente. O etário é simples, como dois flores são quatro, sem que a vida vale a pena, e disseram. O difícil é não correr com os braços, baixo do braço. O difícil é não cortar o cabelo, a ardeza. O difícil, daquilo é uma coelha, é não trair a sua coisa. O que, pensando bem, não é nada, se você está sempre pronto, a querer com os braços. O que, pensando bem, não é nada, se você está sempre pronto, a querer com os braços. O que, pensando bem, não é nada, se você está sempre pronto, se você está sempre pronto, não é nada. Citação Leve o homem Que me honra Que me está mais Na hora do que Eu morro Nem seja A delusão Caparra Citação O que eu acho De ter conhecido Adesso De ter conhecido A treina que te faz Eu morri Eu quero ver Cruda Eu quero ver Cruda E aí 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 Do abruta É prazer E aí O que é isso? A procura, o que nos faça? A procura, o que nos faça? A que a cintura está na residência? A cura, o que se diz o que é a fúria? A procura, o que a cintura está? A procura, o que nos faça? A procura, o que nos faça? Sai da floresta! A cultura é o que nos gastar! A cara de supera é a altura! A sabed面 de calma! A altura, a inimicala, a figa! A vista assai é o no coração! A vista assai é o no coração! A vista assai é o no coração! Na mesma, a ficar brilhante! É o que entendo é? A CIDADE NO BRASIL 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 Na semana passa pra estar todo No mantinho, pra estar todo Eu vou tentar, eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar É isso aí! 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 É isso! É isso aí! É isso! É isso aí! 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 É isso! É isso aí! É isso! É isso aí! 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 É? É isso aí! 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 É isso! É isso aí! É isso aí! É isso! É isso aí! É isso aí! É? É isso aí! É isso! É isso aí! É isso aí! É? É isso aí! É isso! É isso aí! É isso aí! É isso! É isso! É isso! É isso aí! É isso! 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 É? É? É isso! É isso! É isso! É isso! É? É isso! É isso! É? 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 É isso! É? 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 É?